Olá galera, Rafa fazendo mais uma gameplay de Assassin's Creed 2 e galera vamos embora dar continuidade aqui na pegada do Ezio, Ezio devagar e sempre né mano, fazendo uma caquice e para variar pulando é errado né, mas tudo bem, hoje não tem problema, onde estamos? Onde estamos querendo? É aqui embaixo mano, vamos devagar, vamos devagar, pega aqui para não tomar dano, muito bom, agora desce aqui Ezio, é, me parece um lugar seguro, beleza, é aqui, é com o nosso querido amiguito, vamos ver o que ele vai falar depois que a gente salvou os irmãozitos né, os nossos amigos novos, os bandidos dessa cidade, Tá, isso é bom, menos Archer, menos problema para mim Tá, isso é bom, menos Archer, menos problema para mim Caraca, difícil essa missão hein Difícil essa missão cita, mas vamos fazer né mano, missão dada é missão cumprida, e não é nem cumprida, é cumprida mesmo, de fato fazer ela Bom, vamos ver para cá, parece que o caminho é para lá né, então vamos para lá Eu fiz algumas coisitas offline, como eu falei que iria fazer, não fiz tudo, mas fiz uma grande maioria, então considero feito Bom, beleza, é lá para cima, aparentemente É lá para cima ou não é? Não é não, é ali ó Bom, sei lá agora Vamos ver onde que é essa bagaça aí É aqui atrás? É aqui atrás? Parece que é né Pega o negócio, é de se eu desce agora, desce devagar Ah tá, é para eu pegar os tesouros Pô, aquele cara ali vai me ver mano Não vai não? Vamos pegar aqui o tesourito primeiro Tem mais um monte Vamos ver, para que lado que eu posso ir? Para cá Beleza criouza mano, ó Vamos que vamos Missão Ezio Bandidade mano, fazendo bandidade Ah ó, aqui a mancada É beleza, ainda bem que ele é bem ágil Bem ágil E caraca E agora a gente também aprendeu o pulito Malandroso, que malandro Esse pulinho ficou muito bom né cara Eu falo Isso aqui foi uma melhoria Que os caras fizeram nesse jogo Sensacionales mano Bom, beleza, temos que vir para cá E para o outro lado Vamos para cá, passa a cordinha Continua pela cordinha Que é seguro né, quanto mais seguro melhor Beleza ali Nossa, olha onde o bagulho está agora Ele lascou minha vida hein Tá, não tem como eu passar por ali não Nossa mano, olha só que mancada isso Como que eu vou pegar aquilo ali É, vou tentar fazer um esquema aqui mano Acho que não vai dar muito certo né mano, mas Vamos tentar ser no máximo stealth possível cara Vamos ver, quer ver que o cara vai me ver né mano Tentar ir mais por cima Só para tentar evitar a fadiga mesmo cara Abaixa mais Ezio Aqui agora Ih caraca, não deu certo, tá vendo? Mas ainda bem que a gente é bem ágil Fugiu Que marica mano Beleza, o cara fugiu Ah, eu posso matar os caras Mas é claro né mano, quanto menos fadiga melhor né cara Vou dar uma roubadinha no corpo do cara aqui né Só por roubar Beleza, vamos para o terceiro ponto Que tá lá do outro lado da... Nossa mano, sai da minha frente cara Pra lá Quer dizer, tá aqui ó Já vamos tentar pegar dois de uma vez só ó Ih mano, não deu certo Nossa, o que que é isso? Brotou negro de tudo quanto é lado aqui agora Que que é isso mano? Caraca, o jogo agora deu uma... Deu uma leve... Um erro Sabe aqueles erros tipo Apertar muitas vezes o mesmo botão Ae garoto Ai mano, não Queria bater no cara que tá no chão, vagabundo Caraca mano, esses caras são muito chatos Beleza, agora você vai morrer Caraca mano, o Ezio não quer mirar no cara aqui ó No outro cara mano Eu acho que o jogo me trollou nessa né mano O jogo me deu uma trollada da hora nisso aqui viu Tá bom, cansei Cansei seu vagabundo Cansei, cansei dessa sua vida miserável Pô, do nada brotou um milhão de caras mano Isso é impossível Bom, beleza Peguei todos os baús e agora Olha só esse cara aqui ó Esse cara aqui é o... É o cara que vai me livrar a cara Hehehehe Ele é o que vai me livrar a minha cara E agora eu vou livrar a minha outra cara aqui ó Tirando esse negócio aqui e pronto Estamos livre Maravilha cara Maravilha E agora temos que entrar nesse lugar aí? É isso aí mesmo? Isso aqui me parece um... Uma área restrita E caraca Não mano Era brincadeira Ô Ezio, pelo amor de Dio Vamos tentar passar o cara aqui, caraca Ô cara aqui do seu lado Ezio, isso meu filho Pega ele mano Beleza, é esse barco aqui que eu tenho que roubar Vai Ezio, desce no barco mano Pilota o barco mano Ai, a flecha Pilota o barco Ezio, Dio Santo Finalmente cara, consegui escapar Uhuuu Chupa essa Foi meio... Foi meio caótico né Nossa, olha... É só aqui do outro lado Os bandidos estão aqui do lado dos caras mano Sai do barco Ezio Pegue o barco e deixe do barco Muito bem Ezio Isso é exatamente o que eu fiz Eu vou deixar o Antonio saber que você terminou o trabalho Babei né amigo E agora, ganhei dinheiro? Quanto que eu ganhei? Tá, não ganhei muita coisa não viu Hashtag chateado pra você mano Mas tudo bem Vamos embora, provavelmente agora a gente vai ter que falar com o Antonio Se eu um pouco conheço a história é isso aí Agora a gente vai pro covil dos bandidos aqui Caraca, errei o caminho? Não, tá certo O caminho tá certo Tô viajando aqui ó, é aqui o caminho Uhuuu Ali Com o Antonio mesmo António Vem António Diga meu filho Tá, Worker Antonio Tiff Beleza Defeat Emilio Dá pra eu entrar Ah Grazie Olá mano Ah que legal, Archer em volta do palácio Tá bom Tá bom Tá, então eu vou ter que ir pra mim te matar os arqueiros né É claro, olha lá Ai, 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 ai Ih caraca, errei o bagunho Ah mano, eu esqueço que aqui tem essas interações de vez em quando Que merda Que drogas Que dorgas Tá, aqui eu não vou conseguir comprar nada, então vamos embora Vamos para a missione Nossa, olha aqui uma área restrita Olha um baú Qual que é a sua dificuldade de pular pra lá, Edsel? Pra lá Isso Pegar o baúzito aqui, mano Totalmente escondido O que que você veio fazer aqui, mano? Calma Calma, calma, Edsel, calma Calmito Vamos embora Eu vim pro lado errado, né mano Pra variar Ah, tem bastante wall aqui agora Como eu tô na missão Na missão eles meio que fecham o mapa Eles não deixam ir pra vários lugares, né mano Meio natural, né? Assassins Crédicos, tô pra fazer isto Tá, agora eu acho que eu tô chegando perto dos arqueiros, hein? Vamos ver, vou marcar no mapito, né mano? Ah, tá Não tá tão perto assim não, tá longe pra caramba ainda Beleza, agora sim tá chegando perto Oh, violão desgramado Olha o cara do violão, mano Caraca, mano, tá cheio de nego aqui Tentar ser o mais furtivo possível Tem gente aqui? Não, não tem não Tem não Beleza, ó Primeiro tá aqui, ó Chupa essa manga, seu vagabundo Chupa essa manga, seu vagabundo Próximo tá ali, ó Próximo tá aqui, ó Próximo tá aqui, o cara já meio que Me deu uma intimada já Foi Aquele abraço pra você, meu jovem Caraca, o outro já vai atirar em mim Opa, errou Chupa essa manga, seu vagabundo Agora É Criado, ele está tão triste Lá Morreu Foi Morreu Caraca, aqui tem dois, ó Um foi e o outro não vai Vem pro pau, vem Toma essa, seu vagabundo Meet Antonio Beleza Vamos nos encontrar com o Antonio agora Cadê o Antonio? Antônio tá lá embaixo? Parece que sim, né? Parece que sim Tinha um cara ali Bom, beleza, não precisou matar ele, né, mano? Aham Tá bem, né Tá bom Tá bom Beleza, Creuza, gente Agora pra ir lá Pô, tô lá, tô lá Provavelmente é o Emílio agora, né, mano? É, justamente, tá dentro do palácio, né? É, isso aí Será que eu consigo subir aqui? Não Não, 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 não E aqui eu também não consigo Quer saber? Vamos nadando que eu sei que é mais rápido Do que ir se pendurando desse jeito, né, mano? Ó, aqui tem um barquinho Deve ter uma entrada aqui, né? Ou não Não, pelo visto não Pega, Ezio Que droga, hein? Achei que ia dar certo Mas não deu certo Ai, Ezio Dio santo Ó, Ezio Que jumento, mano Não é isso pra fazer O desgramado Ô, bicho burro Isso, é pra ir assim, mano Ó, tem um guarda aqui, ó Não é? Não, não é não Ali eu acho que vai dar pra subir Droga, não deu pra subir Ai, caraca Mano, não é por aqui, então Ezio Tá me dando raiva, cara Eu tinha certeza que era aqui Pelo visto ele não consegue Ele não consegue fazer o que eu quero, mano Sacanagem isso, hein? E por cima Por cima deve dar, né, mano? Que porcaria, cara Ezio, Dio santo Eu não tô enxergando nada Vamos ver Por cima Por cima deve dar, cara Olha quem tá aqui, mano Temos um arqueiro aqui Mas ele não é inimigo Porque ele é amigo Ele tem as toquita Beleza Eu consigo entrar por cima Só que é um tiro em tanto aqui Uma queda da hora Ah, dane-se 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 la sociedad Vamos embora Edio, pulador Pulador Vamos embora agora aqui Agora vai dar certo, mano Aqui tem um arqueiro Aqui? Onde tá o arqueiro? Não, não tá aqui Tá mais pra lá Aqueles ali são os meus amigos? Ah, tá vendo? Agora sim, ó Vai pra lá, meu jovem Foi Esse vagabundo foi Agora tem aquele outro ali, ó Para de bugar o desgramado Esse vagabundo aqui, ó Fica quieto Beleza Vamos pegar o outro guarda aqui de cima Olha, ele tá lá, ó Aquele vagabundo lá, ó Foi Tudo pra não ser visto Tá adiantando muita coisa não, né Mas tudo bem Foi também Beleza Deu pra ver que tem aquele ali do meio Ali Vamos pegar ele Foi também Maravilha Tamo indo bem E agora aqui Cadê o cara? Ah, tá aqui, ó Morreu E agora todos eles me viram É isso mesmo? Pior que não é Que é verdade Não é que é verdade, mano? Todos me viram aqui Mas que droga Não tem que bater em todo mundo Emílio está escapando Num bote, mano Já perdi Caraca, mano Cadê o vagabundo agora aqui? Ele tá aqui, ó Pegar ele Chupa essa manga Chupa essa manga, seu vagabundo Os guardas Não tiveram a menor chance dessa vez É, meu jovem Eu quero ver Eu quero ver eu fugir daqui Olha só a fuga O que aconteceu? Ah, tá Os nossos amiguitos, né, mano Caraca, eu já achei que ia chicotear Desculpa Eu não posso resistir Tom, vamos abrir a porta para o Antonio Nossa, é amorzinho Chururuco Oh Oh, Ezio Que bonito Olha só, olha o amor, ó Dinheiro Oh, garoto Aham Carlo Grimaldi Já deu pra ver quem vai ser o meu próximo, né Ah, que maravilha, galera Nossa, 5 milis 5 milis é bom, hein, mano Vamos ver agora o que vai rolar aqui Se tá sincronizando Provavelmente a gente vai sair do 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 Animus Ou não Eu acho que vai Ou não Só vai passar o tempo Não sei agora também, mano Socorro 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 Tá, pelo visto só vai passar o tempo mesmo Não vai acontecer mais niente Porque agora que eu, né Restabeleci a A ordem um pouco em Veneza As coisas devem ter mudado um pouquinho, né Tiru Aqui estou, Joe Aqui estou eu Bom Beleza, então galera Se você curtiu esse episódio Deixa um like, coment Compartilhe Coloque esses vídeos nos favoritos E se inscreva no canal Para ter mais Assassin's Creed 2 E todas as outras sagas Que estão rolando no canal também Olha lá Já deu pra ver que vai liberar uma nova área E a cripta finalmente Dessa nova parte aqui Beleza? Então é isso aí Até mais Até um próximo episódio Um abraço Fui 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 Fui